Bom dia. 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 1. Bom dia. 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 ser oferecidos nos locais atuais? Se não, qual o planejamento da Secretaria para atender as comunidades e municípios cobertos pela FUCAM? 3.5. Quais as providências a serem tomadas em relação às famílias que residem nos imóveis da FUCAM, assim como em relação às famílias que vivem no entorno e são beneficiárias dos atendimentos realizados pela Fundação? 3.6. Como a Secretaria de Estado da Educação pretende manter o alinhamento das ofertas de formação profissional às demandas locais, garantindo a escuta das comunidades sob o princípio da gestão democrática? 4. Sobre o planejamento do Estado para a transferência de competências da FUCAM para a Secretaria de Estado da Educação e extinção da Fundação? 4.1. Dada a ampla responsabilidade do Estado com a educação obrigatória dos níveis de ensino de sua competência própria? Como a Secretaria de Estado da Educação está se programando para incorporar as atribuições da FUCAM? 4.2. Houve realização de diagnóstico prévio que justifica a extinção da FUCAM e a transferência de suas atribuições para a Secretaria? As resoluções adotadas se pautaram pelo objetivo da melhoria da prestação de serviços ou por motivações de outra natureza? 4.3. Considerando ter havido o movimento de fortalecimento da FUCAM nos últimos dois anos, com a transferência da gestão de oito escolas da rede estadual para a instituição e o incremento de investimentos, o que teria ocorrido neste período que pudesse justificar uma mudança drástica de rumos para o cenário da extinção? 4.4. Houve consulta aos membros do Conselho Curador da FUCAM sobre a transferência de competências da Fundação para a Secretaria de Estado da Educação, com sua consequente extinção? 4.5. Foram realizadas audiências públicas, debates ou outras modalidades de consulta às comunidades escolares nas regiões de atuação da FUCAM, envolvendo estudantes, profissionais e gestores das unidades de ensino para avaliar a viabilidade e pertinência da transferência de competências da FUCAM para a Secretaria de Estado da Educação, com a garantia de manutenção dos direitos das populações do campo aos serviços prestados pela Fundação nas áreas educacional, social e produtiva? 4.6. As prefeituras e os municípios onde estão sediadas as unidades da FUCAM foram consultadas a respeito da extinção da Fundação e da transferência de suas competências para a Secretaria de Estado da Educação? 5.5. Sobre a criação e extinção de cargos e as despesas a serem arcadas pela Secretaria de Estado da Educação? 5.1. Há previsão de extinção de cargos de provimento em comissão e gratificações na FUCAM e de criação de cargos e gratificações na Secretaria de Estado da Educação e na Secretaria de Governo, conforme prevêem os artigos 7º e 8º do Projeto de Lei, 359 de 2023. No entanto, não é possível depreender do projeto quais são os critérios para a alocação destes cargos e sua correspondência com as funções desempenhadas na FUCAM. Secretaria de Estado da Educação já previu como ocorrerá o novo desenho de organização de pessoal? 5.2. Diversas despesas geradas pela absorção de competências da FUCAM pela Secretaria de Estado da Educação não poderiam ser computadas como de manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos da legislação educacional vigente. Assim, como a Secretaria pretende administrar as despesas relativas às competências constantes do decreto 47.880 de 2020, que contém o Estatuto da FUCAM e que se relacionam a políticas de trabalho, emprego e renda, agricultura familiar, desenvolvimento local, assessoramento a pessoas do campo, coletivos populares e municípios para geração de capacidades e oportunidades de trabalho, ações que incentivem a inovação e o desenvolvimento sustentável e agroecológico a partir da identificação das potencialidades locais. O orçamento da Secretaria vai incorporar novas receitas correspondentes a essas despesas? Qual a previsão dos valores orçamentários para tais finalidades? Este é o requerimento... Eu coloco em votação? ...que está em votação. As deputadas que concordam com o requerimento de diligência permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton Orrana Macaé Evaristo, Beatriz Serqueira. Requerimento de número 620 de 2023. Deputadas que subscrevem, requerem que seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão de cultura para debater a situação do sistema estadual de bibliotecas. Requerimento de comissão 700 de autoria do deputado Betão, professor Cleiton e deputadas Lohana Macaé e Beatriz. Que seja realizada a audiência pública para debater os impactos para a educação básica do projeto de lei 406 de 2023, de autoria do governador do Estado. Requerimento de comissão 701 de 2023, de autoria dos deputados Betão, professor Cleiton, Lohana Macaé e Beatriz. Que seja realizada a audiência pública para debater os problemas de infraestrutura do Instituto de Educação de Minas Gerais. Requerimento de comissão 703 de 2023, de autoria dos deputados. Leleco, Jean Freire, Ricardo Campos, Coronel Henrique, Grego da Fundação, Gustavo Valadares. E das deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Varisto e Lohana. Que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Júnior Jaber, diretor do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Amantina, pela dedicação aos alunos, sobretudo das cidades e comunidades do Alto de Equitinhonha, pela resiliência, pelo desenvolvimento e promoção de melhorias nas instalações, bem como pelo cuidado com os servidores. Requerimento de comissão 739 de 2023, de autoria dos deputados. Leleco, deputadas Lohana, Macaé Varisto e Beatriz Serqueira, seja solicitada ao deputado federal Padre João providências para a realização na Câmara dos Deputados de audiência pública naquela casa legislativa, para debater os impactos do projeto de lei 359 de 2023 do governador do Estado que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação, culminando na consequente extinção da referida fundação. Solicitamos ainda que seja convidada para participar dessa discussão a senhora Estela Abreu Santos, presidenta da Associação de Ex-Alunos da Fundação Caio Martins. Requerimento de comissão 383 de 2023, de autoria do deputado Leleco, que seja encaminhada à Secretaria de Educação, período de providências, para que seja... Eu vou destacar esse requerimento, presidente, vou estar em separado. Requerimento de comissão 541 de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à reitora da UENG, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Seja informado o número atual de cargos de natureza administrativa pertencentes à UENG, criados em lei, discriminantes, nomenclatura, função e unidades em exercício. Que seja informado o número de cargos de natureza administrativa pertencentes à UENG, atualmente ocupados por servidores efetivos e discriminantes à nomenclatura, função e unidade em exercício. Que seja informado o número de cargos de natureza administrativa pertencentes à UENG, atualmente ocupados por servidores contratados temporariamente, discriminantes, nomenclatura, função e unidade de exercício. Que seja informado o número atual de cargos vagos de natureza administrativa pertencentes à UENG. Requerimento de comissão de número 542, de autoria da deputada Leninha, que seja formulado o voto de congratulações com o Conservatório Estadual de Música, Lorenzo Fernandes, pelos 62 anos de existência, completados no dia 14 de março de 2023. Requerimento de comissão de número 584, de 2023, de autoria do deputado Betão. Que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações para que esclareça quais as irregularidades encontradas que motivaram a exoneração do diretor da Escola Estadual, Batista de Oliveira, senhor Henrique Araújo Soares, diretor este eleito por escolha direta da comunidade escolar com mais de 80% dos votos. Indaga também para que a secretaria informe por qual meio se deu a comunicação de exoneração ao diretor e quais são os meios oficiais que essa secretaria utiliza para comunicados desta natureza. Por fim, questiona se essa secretaria tinha conhecimento das denúncias de assédio moral praticada, praticado pela senhora Dalva Rodrigues Amorim, superintendente regional de ensino, em face do diretor exonerado. Requerimento de comissão de número 633, de autoria do deputado Betão. que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja realizado em regime de urgência a ampliação do número de vagas para os estudantes nas escolas da rede estadual de educação no município de Juiz de Fora, tendo em vista a demanda crescente de pedidos e transferências realizadas no ano de 2022 pelos responsáveis dos estudantes. Requer também que seja comunicado o redirecionamento das vagas no sentido de atender a demanda. das diversas comunidades escolares, garantindo as vagas aos alunos que estiverem matriculados no ano anterior de suas respectivas escolas. Requerimento de comissão de número 650, de autoria da deputada Macaia Varisto, que seja realizada a visita à escola estadual Francisco Branche, localizada na rua Antônio Peixoto Guimarães, no bairro Caixara, para apurar denúncia enviada pela comunidade escolar de superlotação de salas e condição degradante da quadra de esportes e banheiro. Requerimento de comissão de número 670, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a visita ao Instituto de Educação para averiguar os impactos causados à escola pelo incêndio ocorrido em 22 de março de 2023. Requerimento de comissão 697, de autoria das deputadas Leninha e Macaia Varisto, que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa do Patrimônio Público em Belo Horizonte, pedido de providências para proceder à análise de transferência do patrimônio da FUCAM para a CEPLAG, e a transferência do Serviço Educacional Social Produtivo para a Secretaria, uma vez que estes serviços extrapolam as competências dessa Secretaria. Requerimento de comissão 698, de 2023, de autoria das deputadas Leninha e Macaia Varisto, que seja encaminhada à Fundação João Pinheiro, pedido de providências para proceder ao estudo de impacto social, econômico e cultural, do advento de transferência das atividades educativas, sociais e produtivas da FUCAM para a Secretaria, para a CEE, e a transferência do patrimônio da FUCAM para a CEPLAG. Requerimento de autoria das deputadas Leninha e Macaia Varisto, que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre quais as providências a serem tomadas em relação às famílias que possuem residência dentro do território da FUCAM e o entorno devido ao atendimento educacional prestado? Dada a ampla responsabilidade do Estado, com o atendimento ao educando e a garantia de oferta de ensino obrigatório e gratuito em especial, nas séries finais do ensino fundamental e médio, como a Secretaria pretende incorporar as competências relativas às ações educacionais, sociais e produtivas da FUCAM? Quais as ofertas de formação técnico e profissional vêm sendo alinhadas às demandas locais, incorporando também a oferta de cursos livres, formando trabalhadores com competências gerais e específicas? Qual a proposta da Secretaria para manter essa estruturação e a garantia de escuta das comunidades, prezando pelo princípio da gestão democrática? Houve algum diálogo com os estudantes, comunidade e gestão das unidades escolares da FUCAM, para avaliar se a transferência de suas competências é, de fato, uma solução viável para a garantia de direitos aos serviços prestados pela Fundação Educacional Caio Martins e às populações do campo, sem prejuízo ao processo educativo e qualificação profissional? Requerimento de comissão 708, de autoria dos deputados Leleco e Jean Freire. Requer que seja encaminhada à governadoria do Estado, pedido de providências para que proceda à retirada do Projeto de Lei nº 359, de 2023, que extingue a Fundação Educacional Caio Martins e transfere suas competências para a Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de comissão 733, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, pedido de providências acerca da Universidade Estadual de Montes Claros, Campos Pirapora, os termos abaixo delineados. A. Há projeto aprovado para a construção de prédio próprio da Universidade Estadual de Montes Claros, Campos Pirapora? Se não, há previsão para a sua confecção e concretização, tendo em vista que a sede atual encontra-se em imóvel alugado? B. Há planejamento no sentido de ampliação do número de cursos a serem ofertados pela Universidade Estadual de Montes Claros, Campos Pirapora, tendo em vista que atualmente a universidade conta somente com os cursos de pedagogia e geografia? Se sim, quais cursos e qual a previsão de abertura? B. Há requerimento de autoria da deputada Lohana, de número 779, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações nos termos abaixo expostos. Durante a cerimônia ocorrida, no dia 8 de outubro de 2021, no município de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, o governador Romeu Zema anunciou repassar 500 milhões a oito universidades federais localizadas em Minas Gerais, quais sejam as universidades federais de Lavras, Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora, São João del Rey, Vistosa e Triângulo Mineiro. O objetivo da ação, segundo o governo mineiro, seria a maior integração das universidades para desenvolver projetos e ações conjuntas com a educação básica e também promover melhorias na qualidade do ensino do Estado por meio de investimentos no ensino superior. O dinheiro seria destinado para a realização de obras, compra de imobiliário e de equipamento, entre outros. Do total, 464 milhões, vírgula 8 milhões, seriam destinados para o desenvolvimento de 62 projetos, conforme anunciado. Nesse contexto, considerando que a Universidade Federal de São João del Rey apresentou projetos de infraestrutura, ensino e pesquisa, a fim de obter o recebimento dos repassos no valor total de 62,7 milhões, tal qual acordado junto ao governo mineiro, indaga-se. Até a data do recebimento desse requerimento, qual o valor efetivamente repassado à Universidade Federal de São João del Rey? Gentileza em encaminhar os comprovantes de repasse. B. Caso não tenha havido o repasse integral do valor acordado junto à Universidade Federal de São João del Rey, qual seja, 62,7 milhões, favor informar o motivo, bem como a data prevista para a sua efetivação. Requerimento de comissão de número 824 de 2023, de autoria do deputado Douglas Melo, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam verificadas as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência na Escola Estadual Mário Fácil Gonçalves, localizada em Sete Lagoas, bem como a possibilidade da construção de rampas e reforma da calçada em frente à escola. Requerimento de número 839 de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização efetiva de reparos na Escola Estadual de Itaúna, localizada na Rua Professor Francisco Santiago, 275 Centro Itaúna, especialmente restauração geral, restauração de portas e janelas, reforma do telhado, pintura da quadra e reconstrução do alambrado, banheiros, torneiras, descarga e registro, pintura das salas, refazimento do reboco, troca e colocação de grades em diversos espaços, conserto de vazamento das caixas d'água, reforma da área de serviço, revisão da parte elétrica e hidráulica, pintura do saguão e mesas no pátio para os estudantes. O que se espera seja realizado com a máxima eficiência e brevidade. São esses os requerimentos, eu indago as deputadas se podemos votar em bloco ou se alguma colega quer destacar algum requerimento para votação em separado. Presidenta, pela ordem, só para especificar a situação de dois requerimentos que nós protocolamos, um é sobre a escola estadual de Itaúna, e aí deputada Macaé, deputada Bia, a situação da escola é deplorável, a escola está prestes a cair, nós temos uma diretora muito comprometida, um corpo de professores muito comprometidos que tem feito milagre para conseguir dar as melhores aulas e usufruir do espaço da melhor forma possível. O prédio é tombado, é um prédio histórico da cidade, um prédio que no seu original é lindo e os alunos estão tendo dificuldades para usufruir do espaço, os professores trabalhando em um ambiente que não é adequado, não é seguro. Então, essas reformas precisam acontecer o mais rápido possível. Nós sabemos que o governo tem implementado mãos à obra para poder fazer as obras nas escolas, a obra de telhado é a mais urgente e não adianta com caixa próprio, que é pouco, mais existe, a diretoria tentar fazer alguma coisa, como uma pintura, para poder disfarçar um mofo, porque afinal o problema é de cima, é do telhado. Então, é urgente que o governador providencie essas obras, já que o discurso da eficiência tem que garantir que um prédio público não caia, né? Então, isso seria de muito bom tom. E o outro requerimento que eu gostaria de pedir especial atenção das duas deputadas é sobre o valor de 62 milhões que o governo de Minas prometeu com a indenização do crime da Vale para a Universidade Federal de São João del Rey. Ano passado, o governo Zema prometeu valores milionários para várias universidades federais, se eu não me engano, foram oito. Nós já temos os dados totais sobre a UFSJ, que é a universidade onde eu me formei, por isso nós fizemos o requerimento sobre a UFSJ, mas estamos levantando e faremos em breve sobre todas, porque é muito importante que o governador, que inclusive ganhou votos da comunidade acadêmica, na UFSJ, na Federal de Lavras, são várias universidades em que ele prometeu recurso, recursos milionários, e esses recursos não tem data para pagamento. E os reitores hoje, eles sequer conseguem uma reunião com alguém do governo para poder saber quanto que vai pagar. uma parte do recurso foi paga para as universidades, mas é preciso que seja feito um decreto especificando a forma de gasto do recurso, como que eles vão poder gastar, que tipo de contratação que eles vão poder fazer, mas a outra parte, a maior parte do recurso, sequer foi paga e não tem data. Então, como as universidades passaram por anos muito sombrios com o governo Bolsonaro, esse recurso caiu com muita alegria para as universidades, a notícia do recurso. Então, agora, de fato, é preciso que o governador, que obteve votos da comunidade acadêmica anunciando esse recurso, e importante dizer, deputadas, vários deputados da sua base, que são de regiões onde essas universidades estão, também obtiveram votos anunciando esse recurso. Então, agora, a comunidade acadêmica está cobrando de forma legítima, e eu peço a ajuda de vocês para que nós possamos aprovar esse requerimento, em breve, para que nós possamos aprovar também o de todas as universidades, e garantir que esse recurso vai cair na conta da Universidade Federal de São João del Rey, e de todas as outras, porque promessa que não é cumprida, está tipificado, chama estelionato eleitoral, então isso é inadmissível. Obrigada. Antes da votação, também me permita uma consideração, deputada, talvez nós possamos chamar para a comissão a responsabilidade, nós três já conversamos sobre isso, inclusive. Nós pudéssemos chamar para a comissão a responsabilidade de uma audiência pública, em que o governo preste contas em relação a esses 500 milhões, porque eles foram muito questionados, no sentido também de não ter uma... de nem todas as universidades contempladas, recebemos questionamentos se os recursos foram efetivamente encaminhados, talvez também valesse a pena uma audiência a respeito, que nós pudéssemos construir. Porque essa foi uma questão muito controversa no ano passado também, exatamente pela ausência de todas as... de um processo que envolvesse mais universidades. Podemos votar, então? A deputada Macaia está comentando aqui a questão da transparência também, que não ocorreu no processo. As deputadas, que aprovam os requerimentos todos que foram lidos, por favor, permaneçam como se encontrem. Os requerimentos foram aprovados. Eu passo à presidência dos trabalhos agora, à deputada Lohana, para a votação de requerimento de minha autoria e da deputada Macaia Evaristo. Requerimento em comissão número 738 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. As deputadas e deputados que subscrevem requerem à vossa excelência que, nos termos do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre a reunião ocorrida entre a presidente da Fundação Estadual, Caio Martins, Fulcan, Geraldina Rodrigues de Souza e o empresário Salim Matar, para tratar de assuntos relacionados à referida fundação, abordando o detalhamento dos temas tratados e os encaminhamentos resultantes da reunião, bem como a data de sua realização. Solicita ainda que seja disponibilizada a cópia dos documentos em relação de ativos da Fulcan entregues na reunião. Requerimento de 23 de março de 2023. Autoria deputada Leleco Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, presidenta dessa comissão, deputada Macaia Evaristo, vice-presidenta, deputado doutor Jean Freire. Requerimento de comissão número 757 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, as deputadas e deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que nos termos do regimento interno seja realizada a visita ao território indígena Chacriabá, no município de São João das Missões, para fiscalizar a situação da prestação de serviços de educação escolar indígena, no território Chacriabá. As autorias do requerimento são da deputada Macaia Evaristo, da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Coronel Sandro. Então, estando todas de acordo com os requerimentos, eu coloco a votação em bloco. Todas de acordo? Então, os requerimentos estão aprovados. Me devolvo a presidência. Devolvo a presidência para a presidenta dessa comissão, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. E eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Macaia Evaristo para a votação de requerimento de minha autoria. Não está tendo golpe aqui, não. Só em Brasil. Bom dia. Requerimento em comissão, número 709 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que estude a viabilidade de realizar a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Guerino Casa Santa, localizada no município de Ouro Fino. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão, número 946 de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Municipal João Gomes Ferreira, localizada no povoado de Vieira, 145, no município de Itatiaio Sul, para verificar as condições da comunidade escolar no contexto de risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão, número 950 de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Municipal Dona Balbina Antônio Espenido, localizada na Avenida Manuel Pinheiro Diniz, 210, distrito de Pinheiros, no município de Itatiaio Sul, para verificar as condições da comunidade escolar no contexto de risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão, número 990, 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o fortalecimento e expansão do ensino superior nos vales do Aço e Rio Doce, como política de reparação do crime de rompimento da barragem de fundão da Vale Samar, o BHP. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão, número 991, 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada visita ao Instituto de Educação de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para realizar diagnóstico sobre a infraestrutura e as condições de funcionamento da referida escola. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão, número 990, de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o fortalecimento e expansão do ensino superior nos vales do Aço e Rio Doce. Eu acho que esse requerimento, ele está contando duas vezes. Obrigada. Já foi lido. Requerimento de comissão, número 992, de 2023. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Laranjal, pedido de providências para que seja regulamentada na rede municipal de ensino a lei federal número 11.738, de 2008. que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica, conforme determina o seu artigo 6º, que garante o pagamento do piso salarial e seus reajustes anuais para os profissionais da educação básica. Autoria, deputada Beatriz Serqueiro. Requerimento de comissão, número 993, de 2023. A deputada que este subscreve requer, nos termos do artigo 3, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais, por ter sido a Universidade Federal melhor avaliada do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, com alcance do valor contínuo de 4,368, no levantamento e manutenção do nível máximo 5, desde 2007, que é considerado o mais elevado entre todas as federais do país. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, na Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31-270-901. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de Comissão nº 994, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja autorizada em caráter de urgência a reforma da Escola Estadual Adalberto Ferraz, localizada em Belo Horizonte, tendo em vista a precariedade da infraestrutura da referida unidade escolar, uma vez que a mesma possui salas interditadas com rachaduras e estruturas comprometidas, viação elétrica exposta, problemas com infiltração no telhado em dias de chuva, piso deteriorado com falhas e buracos, muros com trincas e fendas, dentre outros problemas estruturais que colocam em risco a vida e a segurança dos profissionais da educação e alunos. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão número 995. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja autorizada a contratação, em caráter de urgência, de mais dois auxiliares de serviços e educação básica e de um assistente técnico de educação básico para a escola estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, situada em Belo Horizonte, tendo em vista a insuficiência de pessoal para atender toda a demanda da referida unidade escolar, conforme o ofício número 001-2023, emitido pela direção escolar e encaminhado à presidência dessa comissão, em 22 de março de 2023. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Vocês estão de acordo, consulto as deputadas, se estão de acordo de votarmos em bloco esses requerimentos. Então, quem concorda, permaneça como está. Aprovados os requerimentos. Eu acho que faltou por 991. Porque parece que tinha um 990 duas vezes. Não sei, fiquei achando que tinha um duplicado e achei que tinha faltado um. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Macaé. Com a aprovação do requerimento 738 de 2023, deixo de receber o requerimento 706 de 2023 por estar prejudicado. O assunto é o mesmo. O outro requerimento foi assinado por mais parlamentares e está mais completo. Posso fechar, gente? Posso fechar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. No próximo dia 12, próxima quarta-feira, nós teremos a audiência pública em que debateremos a necessidade da nomeação dos aprovados no concurso para a UENG. E na semana seguinte, dia 19, nós teremos a audiência pública para cobrar as nomeações do concurso da educação básica. Coloque aí na agenda para acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação e para mobilizarmos a UENG na próxima quarta-feira, dia 12, e no dia 19, a mobilização dos aprovados no concurso da educação básica da rede estadual, para que nós possamos fortalecer a cobrança por nomeações do concurso e o cronograma do novo concurso. Determina a labratura da ata, desejamos a todas as pessoas uma boa passagem de ressurreição de Cristo e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.